Eu quero ver se ela vai se comportar no... Falando com meu pai Não, não, não Vai lá, cara Vai, vai, vai Isso é ridículo, cara A foto tem que ficar só no clima Caramba! Não, vai! Aleijo! Na testa Agora vai, frota Mostra a precisão A Jade Barbosa do subúrbio Eu passei na borboleta A Jade Barbosa A Jade Barbosa A Jade Barbosa Vai, cara Vai, cara Já filmou, já Vamos embora Caralho Vai lá, cara Vai, vai, vai Não, vai, tu vai fazer Vai, vai, vai Pronto Vai, vai Pronto Daiana, fala assim Faz agora Vai, frota Os dois juntinhos Senão tu não vai comer tua chefe Tira a cachorra do caminho Faz aí, então Vai, frota Vai, caralho Não, tem que ser junto Um, dois Tem que ser junto Pera aí, eu tenho que bater foto Caralho É Vamos ajudar os amigos a se equilibrar É difícil Pera aí, pera aí Aquece o anel Aquece o anel Pera aí Pera aí Pera aí Vai, vai, vai Caralho, excelente Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí É isso aí, rapaz, meu namorado Pera aí